Eu não entendo nada de política, eu estou aqui nos Estados Unidos há 22 anos, mas é a primeira vez que eu vejo um tanto de gasolina que está mais caro na América do que no Brasil. E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampaio Adê. Como é que vocês estão, meu povo? Como foi que passaram o final de ano aí? Que Deus abençoe esse ano de 2023, que seja um ano repleto de muitas alegrias para todos os patriotas do Brasil. Mais uma noite trazendo vídeos para vocês. Se você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais, tá bom, meu povo? Vamos para o vídeo de hoje, trazendo para vocês aqui alguns copilados do que aconteceu durante esse ano novo. Tamo junto, meu povo. E a picanha já chegou, viu? Você que fez o L, ó. Gasolina aí aumentando em todos os postos do Brasil. Vamos para o vídeo, meu povo. Assista o vídeo, deixa o seu like e compartilhe. Primeira vez que eu vejo a inflação que está mais alta aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, há 22 anos, do que no Brasil. Está melhor lá. A taxa de emprego está lá embaixo também. O nosso, pelo interno bruto, tem crescido bastante. Na economia, nós realmente, com a equipe que nós colocamos lá, deu show. Você sabia que o Brasil é o segundo país mais digital do mundo? Olha. Conseguimos o nosso governo. Então, eu estou de fora, mas eu estou vendo coisas no Brasil que eu nunca vi antes. Sim, sim. Foi um salto, realmente. Uma equipe técnica que nós montamos no Brasil. E estávamos preparados para, realmente, partir em direção ao primeiro mundo, né? Infelizmente, aconteceu, que todos sabem. E a gente pede a Deus que abençoe o nosso Brasil e que seja, realmente, um país, né? Não apenas de esperança, mas um país que tenha, realmente, apresente algo concreto para o seu povo, que merece ser feliz. Agradecemos o agronegócio, o empresariado, os informais. Nós fizemos tudo certo. Triplicamos o valor do auxílio Brasil, do Bolsa Família, com responsabilidade, sem furar teto, sem nada. Tudo bem. Vamos torcer para o nosso Brasil e pedir a Deus que abençoe o nosso povo. Agora, aqui na Flórida, é impressão minha ou é 99% de apoio? Olha aqui, já estou no terceiro dia, né? Por dia, eu falo, em média, com 400 pessoas aí fora. E muito bem tratado, muito bem recebido, o povo gosta muito da gente. E eu fico feliz de ver brasileiros aqui fora bem sucedidos. Amém. É isso aí. Bem, bem-vindo à Flórida. Obrigado. Para o povoar. Para construir um socialismo, eu nunca paro de lutar, pelo poder popular. E para agradecer a vocês e as mulheres, eu vou dar um beijo na Janja. Não pode ser muito, porque aí o presidente, a primeira dama, não pode se beijar muito em público. A Marina Morena, que veio de Tocantins. E a Marina presenciou o que a gente está passando lá atrás. Não tem água, a galera passando mal e a gente está voltando. Marina, o que você achou que faltou aqui nessa organização? Bom, faltou, né, como você falou, água. Só tinha dois pontos de água para uma multidão de gente, mais de gente. Banheiros. O sol rachando, pessoas passando mal. Entendeu? Não jogava nenhum águinho, bombeiros passavam, não jogava água, não fazia nada. A gente estava esturricando no sol, andando mal. Então, assim, foi bem chato, viu? Fiquei muito decepcionada. Vim de longe e estou muito decepcionada mesmo. Um forte abraço! Valeu, valeu!